Ao contratar um novo funcionário, é preciso que se tome alguns cuidados. Além dos normais, que seria analisar criteriosamente a formação e a experiência da pessoa, é importante entrar em contato com a empresa anterior e fazer uma pergunta que eu julgo chave. Pergunte a seguinte coisa, você trabalharia novamente com essa pessoa e por quê? E analise bem essa resposta. Se a resposta não for afirmativa, tente explorar o porquê que essa resposta não foi afirmativa. Porque se houve algum problema de atitude, esse é um problema muito difícil de se resolver com ações normais de treinamento. Então, você já tem que estar ciente do que esperar desse novo colaborador. Uma outra forma seria realizar testes de perfil psicológico, que já mostram qual é o ponto forte e o ponto fraco de cada pessoa. E aí, sabendo se a pessoa tem um bom relacionamento interpessoal, ou uma boa atenção aos detalhes, ou orientação a resultado, você já tem uma boa ideia do que esperar desta pessoa em termos de resultados ao realizar as atividades que ele tem que fazer no seu dia a dia de trabalho.